Olá, bom dia gente, estou de volta aqui, Roberto do canal de variedades, são seis e meia, está um friozinho gostoso aqui na roça o tempo está um pouquinho dobrado, mas está como é cedo, mais tarde limpa e o solzinho sai aí tem aí o canto dos pássaros, dos pássaros pretos, eu por cá acordei cedinho, já fiz o café e saí para dar uma volta aqui para esticar as pernas e aproveitei e registrar aqui para vocês aqui essa paisagem, essa maravilha ok, e é isso aí, como prometido tem um bocado de vídeo aí que já botei aí lá na plataforma do YouTube quando você estiver um tempinho por aí, dá uma assistida por lá, dá aquele like, compartilha com os amigos ok, meus queridos, é isso aí, aqui nós temos duas cancela aqui, essa aqui vai para lá para os pastos isso aqui é a saída da fazenda, tem uma lá embaixo, daí vai para a cidade, eu mais tarde vou na cidade e vou fazer um registro lá da cidade, ver as praças lá, essas coisas que tem na cidade do interior beleza, o povo ainda está todo mundo dormindo ainda, eu estou dando uma voltinha por aqui para esticar as pernas está um friozinho aqui gostoso, aquele friozinho quando o dia amanhece mas é isso aí aqui tem uns morros lá nas pontas tem um ali aí a gente está dando outro, tem outro lá embaixo tem outro ali tem um ali olha o que meus amigos do YouTube é isso aí bom dia, um abraço até mais tarde até mais tarde e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto